Olá, mega seguidores! Quanto uma gestante pode ganhar de peso numa gestação? Então, geralmente ela ganha de 1 a 2 quilos por mês, eu tô falando uma média, tá? Tem paciente que ganha um pouquinho mais, ganha um pouquinho menos, mas o importante é que a paciente esteja sendo seguida por um obstetra. A gente sabe que o bebê pesa de mais ou menos 3,5 kg, tem um líquido, a placenta, né? Um quilo ali, um outro quilo ali, um pouco de retenção de líquido, aumento do volume sanguíneo, aumenta a parte do panícola de pouso da paciente, incha, né? Os tecidos incham, a perninha da paciente incha, então a gente sabe que tem um aumento de peso que, que dependendo da paciente, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. O importante é que o obstetra, ele tenha em mente, que tem que acompanhar durante a gestação, com certeza ele vai te dar orientação, não só do peso, né? Mas ele vai te dar orientação da qualidade do alimento. Então, o que você precisa de frutas, legumes, salada, porque proteínas, né? Principalmente cálcio, ferro no segundo e terceiro trimestre da gestação que o feto vai precisar, porque não é só a quantidade, mas é principalmente a qualidade, né? Se a gente ficar comendo pão o dia inteiro, a gente vai ganhar peso e a gente não vai dar qualidade de alimento para o feto. Então, as pacientes que têm um índice de massa corporal, porque o índice de massa corporal é um cálculo que você faz, que você coloca o peso sobre a estatura quadrada. Então, dependendo do estado que aquela paciente se encontra, do índice de massa corporal, então vamos supor que está mais perto do 18, né? Uma paciente que tem um peso naquela ocasião da gestação, ela tem um peso menor. Então, o obstetra, claro, ele vai ter uma... vai ficar preocupado, assim, se a paciente está perdendo peso, por exemplo, se ela está vomitando muito, ela já tem o índice de massa baixo, ela começa a vomitar muito no início da gestação. Então, ele vai tomar cuidado, essa paciente, ele vai ficar... vai marcar retornos mais frequentes, vai ver estratégias de alimentação. A paciente que, na gestação, ela tem um índice de massa corporal um pouco mais alto, o médico também vai... o obstetra, ele vai ficar de olho, porque a paciente, ela pode aumentar o risco de pré-eclampsia, que é o aumento da pressão, um aumento muito importante da pressão, a diabetes gestacional, pode dar macrossomia fetal, pode levar... a macrossomia... a gente vê no ultrassom quando o bebê é muito grande e, às vezes, a placenta, ela não dá conta de nutrir aquele feto. Então, o que acontece é que, às vezes, a gente tem que indicar até tirar o bebê um pouquinho antes das 40 semanas. Então, o diabetes, ele pode aumentar o líquido, então a barriga fica maior do que o habitual, porque aumenta a quantidade de líquido da bolsa das águas. Então, são gestações que o obstetra, ele vai observar com uma frequência de consultas mais próxima. Agora, geralmente, a paciente pode engordar, então, de... a paciente mais... a paciente que tá num índice de massa dentro da normalidade, pode engordar 9, 12, 15 quilos, né? Então, a gente recomenda que não só o peso, mas que tenha qualidade na alimentação e que, quando a gente for dar o peito, amamentar, a gente sabe que muito desse peso acaba... vamos dizer assim, essa energia acaba se transformando em energia para o alentamento materno. Mas é importante, sim, a gente ter o obstetra sempre seguindo a gente, fazendo um pré-natal, além do peso, claro, os exames de rotina, os ultrassomos de rotina, que são bons para acompanhar o peso desse bebê, a quantidade de líquido, mas sempre é bom a gente pensar em qualidade da alimentação para o bebezinho nascer forte e saudável. Um mega abraço!